Julho de 2021 foi um mês histórico para a Xiaomi. Essa foi a primeira vez na história da empresa que ela foi a maior fabricante de smartphones do mundo em termos de dispositivos vendidos. Mesmo que por um período curto, ela deixou a Apple de vez para trás e ultrapassou até mesmo a atual líder, a Samsung. Mas como ela conseguiu fazer isso? Será que ela vai manter a liderança por mais tempo? Não tem outra marca na briga? Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo que explica o que está por trás das notícias que você lê todos os dias lá no nosso site. Vamos começar contextualizando. Os números que deram a medalha de ouro inédita para a Xiaomi são da Counterpoint Research. A empresa aponta que a chinesa fechou julho com 17,1% do mercado de celulares, registrando um crescimento de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. A Samsung fechou o mês com 15,7% e a Apple com 14,3%. Vale lembrar que isso só valeu para um mês. Os relatórios mais aguardados são os trimestrais e é neles que vemos uma visão geral da competição. Ou seja, a Xiaomi pode tanto ampliar a vantagem quanto voltar ao segundo lugar. Mas vamos lá para os motivos. Nós vamos citar cinco fatores que trabalharam juntos para levar a Xiaomi até a liderança, contribuindo igualmente cada um. O primeiro é a recuperação geral da indústria de celulares. Depois de um 2020 muito ruim em vendas e com todas as restrições das primeiras ondas da Covid-19, finalmente o mercado voltou a apresentar números mais positivos no geral. O comércio aos poucos está se abrindo, as fábricas voltaram ao normal e o consumidor ganhou confiança para trocar de celular. Claro que isso não vale para o mundo todo. A situação aqui no Brasil é longe de boa. E, no geral, esses são os reflexos mais sentidos no mundo. Vale lembrar que os estoques ainda estão longe do ideal também e as fabricantes estão correndo contra o tempo, já que a escassez global de chips continua. A gente já tratou, inclusive, desse tema em um vídeo aqui do Entenda. O segundo ponto é uma herança das duas fabricantes que recentemente perderam muito espaço nessa disputa. Uma é a sul-coreana LG, que largou o mercado mobile em definitivo para focar em outros tipos de produtos em abril de 2021, e agora só vive de estoque nos celulares. A outra é a Huawei, que chegou a ocupar a posição que hoje é a da Xiaomi, brigando lado a lado com a Samsung. Só que as restrições comerciais, consequências, da guerra política do governo dos Estados Unidos com a marca chinesa, fizeram ela perder vários contratos com fornecedores, incluindo a licença do Android, além de ser mal vista em vários países. Como resultado, ela se reestruturou, vendeu a submarca Honor, reduziu a presença no mercado mobile e vai quase ter que recomeçar do zero. Mais um ponto importante, a expansão para mais mercados no último ano. A Xiaomi não conseguiu um bom desempenho aqui no Brasil na sua primeira tentativa, em 2015, por uma série de motivos que não cabe a gente listar nesse vídeo. Mas desde 2019 ela voltou com tudo, inclusive com lojas físicas e muita força no e-commerce. Segundo a StatCounter, a chinesa já chegou a 10% do mercado brasileiro e quer brigar contra as mais queridinhas no país, que são Samsung e Motorola. Não é nada fácil, mas ela está disposta. Quarto motivo, o catálogo da Xiaomi é imenso, o que poderia ser um problema, mas muito variado, agradando a todos os gostos e bolsos. Lançamentos recentes como o Mi 11 e o Mi Mix 4 venderam muito bem, isso citando apenas os tops de linha. Mas os modelos mais baratos é que são os campeões, com preços muito competitivos e uma comunidade cada vez mais fiel. Por fim, a boa fase da Xiaomi veio num momento de má fase para a Samsung. A sul-coreana teve vendas bem abaixo do esperado para a linha S21 e não lançou uma linha Note esse ano, preferindo apostar nos modelos dobráveis, que são mais caros e talvez vendam menos. Além disso, a companhia teve problemas com o fornecimento por causa do Covid, já que suas fábricas ficam no Vietnã e tiveram que ser fechadas por um tempo. Em resumo, a Xiaomi aproveitou uma mistura de timing, mau momento de algumas rivais e muita competência para chegar ao topo. Se ela vai se manter lá é outra história, mas com certeza ela mostrou que não está disposta a devolver essa coroa tão fácil. E aí, você acha que a Xiaomi merece ser a número 1 no mundo de vendas dos smartphones? O que a Samsung e a Apple precisam fazer para correr atrás do prejuízo? E qual fabricante você queria ver nessa disputa? Vamos conversar aqui embaixo nos comentários do vídeo. E não se esquece de deixar o seu joinha aqui para facilitar o nosso trabalho, se inscreve no canal para mais vídeos como esse e confira a playlist do Entenda para saber do que a gente já falou por aqui. Até a próxima!